Você vai conhecer agora um atleta do interior de Sergipe que é destaque no Muay Thai, mas que encontra uma dificuldade de peso e não é falta de patrocínio não. Luan Fabrício tem 20 anos. Aos 19 descobriu a paixão pelo Muay Thai. De origem tailandesa, a luta é conhecida como a arte das oito armas, por se caracterizar pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Natural do município de Simão Dias, hoje Luan é um dos destaques da modalidade em Sergipe. Em apenas um ano de carreira, vários títulos conquistados, entre eles o de campeão estadual e o bicampeonato no desafio dos campeões. A receita do sucesso é simples. Muito treinamento e dedicação, esforço principalmente e gostar do que faz, gostar do Muay Thai. Nos treinos diários, a pegada é firme. Nós moramos no interior, não é na capital, tudo é mais difícil, viagem, treinamento, sem apoio algum, né? Mas ele é muito esforçado e muito técnico. No dia 28 deste mês, acontece o Capela Fight. Mas a participação de Luan está ameaçada, pela dificuldade de encontrar adversários da mesma categoria. A suba é pesado, acima de 93 quilos. Então, vai o desafio. Eu desafio aí, qualquer lutador, acima de 93 quilos, e queira fazer essa luta comigo no dia 28, lá na cidade de Capela. Estou à disposição.